Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Seja muito bem-vindo à página do curso de formação teológica essencial. A gente tem trabalhado já há um bom tempo na formação de obreiros, de pastores, treinando crentes verdadeiros, irmãos, em Cristo Jesus, para melhor servir a Deus. E dessa vez a gente lançou um curso de formação teológica essencial. O que isso significa? Se você for pegar aquele conteúdo do seminário teológico, o que é mais importante, o que é fundamental, o que é indispensável para todo crente, para todo pastor, para todo obreiro, salvo em Cristo Jesus, saber o que ele deve aprender. Então, nós fizemos esse tipo de conteúdo, que está extraordinário. Quem é Deus? A doutrina de Deus? O que a totalidade da Bíblia Sagrada fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre o homem, sobre o pecado, sobre as últimas coisas, e tantos outros assuntos que nós tratamos nesse curso. Isso é fundamental. É um curso de teologia essencial. Os nossos mais de 30 mil alunos, queridos alunos dos outros cursos online, estavam na expectativa por esse lançamento. E agora, a gente pode dizer que estão abertas as inscrições para o curso de formação teológica essencial. E o que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a combater pensamentos errados, vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas na vida, baseadas e pautadas na palavra de Deus. Isso também vai te ajudar, o treinamento também vai te ajudar a falar de Jesus com mais propriedade, como também a ensinar e a pregar a palavra de Deus com sabedoria e fundamentado na Bíblia Sagrada. Então é isso. Se você quer vir conosco nesse treinamento, basta clicar no botão e se inscrever hoje para ter acesso a todo o conteúdo. Que Deus te abençoe ricamente e um forte abraço.